Ser prefeito não é só fazer as grandes obras, elas são necessárias, nós sabemos, mas é preciso muito mais. É cuidar da nossa cidade como a gente cuida da nossa família. Cuidar da nossa cidade com amor, cuidar de algo que não é só nosso, é público. É com esse propósito que eu sou candidato a prefeito de Itajaí. Enxugar a máquina pública e transformar os impostos em benefício direto às pessoas é o nosso grande objetivo. Você já conhece o Mafra? Conheço o Mafra sim, ele é muito gente boa. Conheço demais, é gente da melhor qualidade. O Mafra é gente da gente. Eu sou o Mafra, muitas pessoas já me conhecem, mas te convido a me conhecer diariamente no rádio, na TV e nas redes sociais. E saiba como nós vamos mudar Itajaí, fazer mais com menos dinheiro. Está chegando o tempo de mudança Nossa Itajaí vai renascer Vem Itajaí, que a hora é agora Nós temos que mudar Mudar para crescer Abre a janela e deixa a luz entrar Pra fazer mais pela população Nossa cidade quer de volta alegria Com esperança, força e determinação Eu quero voce e coragem Eu quero ter decisão Eu quero a voz que comanda, que manda e dá direção Eu quero ver compromisso, eu quero tudo isso aí Eu quero o Mafra prefeito, pra minha Itajaí Mafra prefeito, é 77 O novo rumo para Itajaí Mafra prefeito, é 77 O novo rumo para Itajaí Toda vez que eu penso em criança, eu penso no futuro da nossa Itajaí O que vamos deixar para essa geração? Penso no meu filho Vitor, de 8 anos, que vai crescer aqui em nossa cidade É para ele, para tantas crianças de sua idade, que temos que fazer uma Itajaí de oportunidades Venha, vamos aproveitar esse dia da criança para pensar em nosso futuro Jário, eu queria conversar um pouquinho sobre a administração da nossa prefeitura de Itajaí Nós estamos aqui vendo que a nossa estrutura é muito pesada, muito cara E faz com que o dinheiro do contribuinte seja investido no lugar errado A nossa proposição de fazer uma reforma administrativa na nossa cidade Ela é contundente, é profunda Então Oswaldo, no nosso plano de governo nós falamos em 7 secretarias, né? Conta para mim, conta para o pessoal que tem em casa Como é que vai funcionar essas 7 secretarias? Como que a gente vai economizar mais dinheiro? Bom, eu tive em Criciúma, uma cidade que tem o mesmo tamanho Itajaí Inclusive um pouquinho mais de população E essa cidade governa com 5 secretarias 5 somente E faz com que tenha menos cargos comissionados E sobra dinheiro para que seja investido em educação, saúde, infraestrutura, segurança E isso é muito bom para a nossa população Então quer dizer, desinchar a máquina faz com que sobre dinheiro Oswaldo, então com tudo isso que tu falou e que a gente vai fazer Nós temos que sair daqui e contar para o nosso povo nas ruas Como nós vamos fazer isso Então eu estou contigo e vamos lá falar com o povo Um abraço Faço tudo na vida com garra e determinação Foi assim como vereador e deputado federal Para mudar certas coisas é preciso de força e coragem E é assim que vai ser na prefeitura Os problemas precisam de solução e a cidade tem pressa Não há outro caminho a não ser enxugar a máquina Reforma administrativa na primeira semana de governo É a única forma para sobrar dinheiro e investir na qualidade de vida das pessoas Com a reforma administrativa que vamos fazer Reduzindo para apenas 7 o número de secretarias Vai sobrar dinheiro Com essa medida vamos economizar cerca de 50 milhões por ano E a saúde será a prioridade Vamos modernizar a saúde com o aplicativo Saúde Já Uma ferramenta digital para agilizar a marcação de consultas, exames e a entrega de remédios Tudo através do teu celular Estou propondo uma redução da máquina pública para apenas 7 secretarias Uma economia de 50 milhões de reais por ano Vamos investir esse dinheiro em saúde Fazendo 3 pronto-atendimentos 24 horas Um no Santa Regina Outro na Praia Brava E outro na Itaipava O atendimento médico de qualidade Precisa estar perto da população Esse é meu compromisso com a saúde de Itajaí Nós precisamos fazer o dinheiro do contribuinte e render mais Para isso vou governar com apenas 7 secretarias Isso vai dar uma economia de 50 milhões por ano Vamos investir esse dinheiro em saúde Interligando todas as nossas unidades através do Saúde Já Assim que você chegar a um posto O médico terá todas as informações sobre a sua saúde Precisamos usar a tecnologia ao nosso favor Mafra, me diz uma coisa Você vai mesmo diminuir os cargos comissionados? Nós vamos governar com apenas 177 comissionados Vamos reduzir quase 500 Sabe por que eu vou acabar com essa mamata? Porque eu não tenho compromisso com um monte de partidos Meu compromisso é apenas com você Que precisa de uma prefeitura que resolva os seus problemas É 77 A Itajaí 200 milhões de reais Você já parou para imaginar o que pode ser feito com esse valor? Mais educação Mais segurança Mais saúde É isso que o nosso município pode perder nos próximos 4 anos Sem a economia gerada pela reforma administrativa Com a reforma que estamos propondo Vamos governar Itajaí com apenas 7 secretarias Enxugando a máquina Vamos economizar mais de 200 milhões Que se não investido No que realmente importa Acesse o link na descrição E saiba como você pode fazer A transformação em Itajaí Itajaí está vivendo um momento muito difícil Com a água A nossa Semasa Que foi construída para dar Serviço de qualidade para o nosso povo Não vem fazendo seu papel Por conta de tudo que a gente já vem avisando Essas adutoras E as tubulações de distribuição São velhas Estão lá há mais de 45 anos E a gente sabe o que é que acontece Quando não dá a manutenção adequada É isso que está acontecendo Nós vamos acabar com isso imediatamente Nós vamos fazer o Semasa Uma autarquia com cargos técnicos Nós vamos acabar com a indicação política Numa empresa tão importante para a nossa cidade Pode ter certeza Essa situação que vem acontecendo hoje O nosso governo vai acabar É mal pra perder É 77 Situação, oposição A gente quer solução Os dois grandes blocos políticos formados em nosso município Para polarizar as opiniões Podem ter mais dinheiro e mais tempo de TV Mas nenhum dos dois tem coragem e viabilidade para fazer uma verdadeira mudança Não somos oposição nem situação Nós somos a solução Eliminando quase 500 cargos de indicação política Vamos fazer sobrar dinheiro para investir onde realmente precisa Serão mais de 200 milhões economizados em 4 anos Acesse o link na descrição E saiba como você pode fazer a transformação em Itajar A pandemia do coronavírus trouxe efeitos devastadores para vários setores da nossa economia Milhões de empregos deixaram de existir e outros prejuízos são incalculáveis A escolha do nome que irá comandar nossa prefeitura durante essa retomada É uma escolha de sobrevivência Se você escolher o prefeito errado, Itajaí pagará por isso Precisamos enxugar a máquina pública Desburocratizar os serviços Desonorar o pagador de impostos E estimular o empreendedorismo Para colocar Itajaí novamente na rota do desenvolvimento É mal pra perder É 77 Mafra, como você vai governar Itajaí só com 7 secretarias? Vamos unir as secretarias que têm afinidade Por exemplo, saúde e bem-estar social estarão juntas O mesmo acontece com desenvolvimento econômico e turismo Obras estará junto com a agricultura A segurança com o trânsito e assim por diante Todos os setores serão atendidos com menos gente E mais trabalho para o cidadão Mafra, você tem que acabar mesmo É com essa mamata que nós temos dentro da prefeitura Hoje Itajaí tem 638 cargos comissionados Vamos governar com apenas 177 E com um detalhe 50% desses cargos serão ocupados por servidores efetivos Em 4 anos, vamos economizar 200 milhões Para investir em saúde, educação, segurança e geração de empregos Em todas as eleições, o assunto via portuária vem à tona Muda prefeito e o problema continua Eu tenho um projeto para tirarmos os caminhões do centro de Itajaí Vamos transformar o rio Itajaí Açú em uma grande avenida Para levar com barcaços contêineres até os navios Uma solução prática com a participação da iniciativa privada O Mafra tem uma história de vida em Itajaí Ele foi vereador atuante Foi deputado federal e defendeu o município no Congresso Nacional Organiza todos os anos a festa do trabalhador para milhares de pessoas Conseguiu a reforma do Instituto Federal de Educação Brigou pelo Hospital Pequeno Anjo E na Prefeitura, vai fazer muito mais Eu sou o Mafra e conto com o seu voto para fazer a grande mudança que Itajaí precisa O turismo é a chave para Itajaí voltar a crescer depois que passarmos a pandemia Mafra tem uma proposta clara para esse setor A economia vai crescer com o setor de eventos Nós vamos lançar um edital e passar para a iniciativa privada O centro de eventos e o parque da festa do agricultor Assim teremos eventos o ano inteiro Essa medida vai trazer dinheiro de fora e gerar mais emprego e renda para a nossa gente Estamos aqui no mercado público Um dos patrimônios mais importantes da nossa cidade Ponto de encontro dos itajaíenses No nosso governo, vamos fazer a restauração desse prédio histórico E o mercado do peixe, vamos deixar com a mesma arquitetura do mercado público Vamos valorizar o nosso turismo, apoiando também a nossa via gastronômica Venha conosco, vamos dar um novo rumo para Itajaí Quero me dirigir aqui a toda a comunidade surda da nossa cidade de Itajaí O nosso governo vai ser de inclusão Em especial, toda a comunidade surda da nossa cidade Pode ter certeza que todos os eventos que a gente fazer na prefeitura vai ter intérpretes libras Para isso, nós precisamos fornecer a todos os deficientes da comunidade surda A sua participação direta no nosso trabalho e no nosso governo Pode contar conosco e nós vamos fazer isso na sua plenitude Nosso governo é de inclusão Cinco motivos para votar no Mafra 77 Número 1 Mafra vai construir dois restaurantes populares Um no centro e outro no São Vicente Com refeições a 5 reais Número 2 Mafra vai criar a casa do empreendedor Vai oferecer financiamento para microempresas e MEIs a juros zero Número 3 Revitalização do mercado público e apoio ao turismo Vamos valorizar o nosso turismo Apoiando também a nossa via gastronômica Número 4 Criação do aplicativo Saúde Já Vamos criar o Saúde Já Você vai marcar sua consulta e seu exame pelo celular Número 5 Mafra não tem rabo preso com ninguém Sabe por que eu vou acabar com essa mamata? Porque eu não tenho compromisso com um monte de partidos Meu compromisso é apenas com você Olá pessoal, essa equipe maravilhosa de vereadoras e vereadores estão trabalhando conosco desde o início da campanha Nós precisamos prestigiar você que está aí do outro lado da telinha Dê um voto de confiança para essa turma que tem trabalhado muito nessa campanha E pedir um voto todos os dias para que a mudança na câmara aconteça É meu querido Amarindo Berkendock que é o 77007 O meu querido Alex Coen 77190 A querida Sheila 77176 A minha querida Patrícia 77677 E meu querido Djalma Gonçalves 77555 Esse time é forte, esse time é bom É honesto e precisa do seu apoio para chegar na câmara de vereadores Um grande abraço Muda Brasil, muda instante aí Eu quero força e coragem, eu quero ter decisão Eu quero a voz que comanda, que manda e dá direção Eu quero ver compromisso, eu quero tudo isso aí Eu quero uma fraqueza Vem fazer parte dessa família e vamos cuidar o Itajaí juntos Não eu, não você, nós que o Itajaí Obrigado gente Estou aqui com o João Meu querido João, nós temos trabalhado muito tempo Já foi candidato na última eleição pelo Soledade Fazendo um bom trabalho João, nós estamos andando na rua, tu também Nós levando a proposta da candidatura majoritária E vocês levando a proposta de vereadores Isso Nós temos aí, nosso plano de governo Muitas questões que a gente pensa em fazer E resolver o problema da cidade O que o João está levando para a rua Para dizer para o seu eleitor O que ele vai fazer Olha Mafra, eu levo a minha realidade Eu tenho um filho com universidades especiais Ele é estudante da PAI E eu convivo com as famílias que também têm pessoas com universidades especiais A minha maior bandeira Tem uma bandeira bem abrangente Mas a minha maior bandeira é as pessoas com universidades especiais É por essas pessoas que eu luto Bom João, nós precisamos investir muito na saúde Inclusive essa saúde mental Nós precisamos ter centro de referências E a gente vai trabalhar muito em cima disso João, nós temos um projeto maravilhoso Que é a reforma administrativa Que nós precisamos fazer imediatamente Eu quero fazer isso já no primeiro mês do governo Preciso mandar isso para a Câmara de Vereadores Eleito vereador, você estaria defendendo esse projeto Que você já conhece lá na Câmara de Vereadores com seus pares? Totalmente Porque eu penso que a reforma administrativa Ela vai direcionar também para coisas que hoje não é vista como necessidade Principalmente a bandeira que eu levanto Verdade, João Nós temos um compromisso então Na Câmara de Vereadores e o Executivo Para que a gente passe essa reforma administrativa Que ela vai economizar 50 milhões de reais Para a gente fazer mais saúde para a nossa gente E o número do meu querido João é 7700 7700 O João é um cara que ele conhece Itajaí Conhece as pessoas que ele está defendendo E principalmente ele vai fazer uma administração Ou vai fazer um trabalho direcionado às pessoas da nossa cidade João 7700 Nosso candidato do Solidariedades O problema da água se repete em Itajaí A população está sofrendo com a falta d'água E de quem é a culpa? A culpa é do Semasa E não é de hoje Como a gestão ineficiente faz o nosso povo sofrer Estou propondo a privatização do Semasa Fazer uma licitação transparente Onde o vencedor será obrigado a fazer grandes investimentos Para terminar a rede de esgoto E também servir água de qualidade nas torneiras da nossa gente Existem dois grupos brigando pelo poder em Itajaí Aquele que vencer vai governar para a sua turma Você quer mudança? A mudança de verdade é Mafra 77 Eu vou governar Itajaí com sete secretarias Eu vou economizar 50 milhões por ano Para investir na nossa cidade Estou longe desses grupos que querem apenas o poder Não sou situação nem oposição Eu sou a solução Venha conosco Vamos mudar Itajaí Enquanto eles brigam Mafra tem proposta Vai governar com apenas sete secretarias Reforma administrativa na primeira semana de governo Assim terá dinheiro para a saúde Mafra tem propostas para a saúde Vamos fazer três novos PAs 24 horas No Santa Regina, na Praia Brava e na Itaipava Tem mais proposta Vamos criar o Saúde Já Você vai marcar sua consulta e seu exame pelo celular E aí? Cansou de ver a briga dos outros? Então veja as propostas do Mafra Vou criar, com a iniciativa privada Um sistema de barcaças para levar os containers Pelo rio até o porto E resolver o problema do trânsito Aqui não tem oposição e nem situação Aqui tem solução Nova licitação do transporte coletivo E a criação do aplicativo Hora Certa Você saberá que horas o ônibus passa no seu porto É 77 Se tudo que a turma do lado de lá fala um do outro for verdade Você só tem um caminho Mafra 77 Vou governar Itajaí com apenas sete secretarias E acabar com mais de 500 cargos comissionados Mafra vai fazer a reforma administrativa e enxugar a máquina Vamos economizar 50 milhões por ano Para investir na solução dos problemas da nossa cidade Enquanto lá no outro lado eles brigam o dia todo Mafra trabalha Vou revitalizar o mercado público e o mercado do peixe Valorizando o nosso turismo Sem brigas do seu jeito trabalhador Mafra tem propostas claras Vou licitar para a iniciativa privada O centro de eventos e o parque do agricultor Isso vai gerar emprego e renda para a nossa gente As micros e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego em nossa cidade Você que é empreendedor terá nosso total apoio Nós vamos criar a Casa do Empreendedor Um local com todas as informações para abertura de empresas sem burocracia E mais, na Casa do Empreendedor, os pequenos empresários e microempreendedores individuais Os MEIs terão empréstimos a juros zero para os seus negócios Se tem algo que nós precisamos resolver com urgência É o transporte público da nossa cidade Meu compromisso é fazer uma nova licitação para trazer uma empresa de qualidade Vamos implantar o aplicativo Parada Certa Para que o usuário saiba a hora exata que passa seu ônibus É o meu compromisso com o transporte público de Itajaí Isso é uma garantia da Constituição Federal Aqui não tem briga, tem propostas Mafra vai implantar dois restaurantes populares Um no Centro e o outro no São Vicente Vai criar a Casa do Empreendedor Os pequenos empresários e microempreendedores individuais Os MEIs terão empréstimos a juros zero Nova licitação para o transporte público de Itajaí Se tem algo que nós precisamos resolver com urgência É o transporte público da nossa cidade Agora é Mafra 77 Olá pessoal, nós estamos aqui Presenciando uma cena surreal na nossa cidade Em pleno século XXI A nossa gente pegando água na bica de volta Voltamos tempos passados Isso é impressionante Eu estou aqui vendo isso e não estou acreditando A nossa companhia de água que era para ser uma excelência Que poderia estar fazendo um grande trabalho Infelizmente por competência das pessoas Contratadas e levando para dentro Do cargo público o vício do comissionado Infelizmente está aqui o resultado Está para cair o direito toda semana Depois de estourar a treza adutora Depois de estourar a barragem Agora estão tentando tomar providência Mas isso vai acabar Nós vamos abrir uma licitação imediata E vamos privatizar a Semasa Para que a gente não tenha mais esse tipo de problema A nossa gente não merece ter No século XXI Ter que vir na bica pegar água Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar Nós vamos abrir uma licitação imediata E vamos passar para o setor privado A administração da nossa Semasa Isso vai profissionalizar E vamos acabar com isso Investindo mais na Semasa Esses empresários com certeza vão ter compromisso com a nossa população Vamos fazer isso imediatamente Grande abraço a todos E quero aqui convocar vocês Para que nós possamos fazer isso junto E Itajaí precisa e merece água de qualidade Grande abraço O foco agora é mostrar uma solução para a população População nas suas casas não quer saber se a água vem privatizada Ou a água vem estatizada Ela quer saber água limpa com qualidade Olha aí meu amigo Essa é a nossa linda Itajaí Uma cidade pujante com a economia forte E que precisa muito De uma administração de qualidade E agora nessas eleições Tem acontecido coisas que a gente fica até Triste por conta da nossa cidade não ser assim Dois grupos brigando pelo cofre da prefeitura Isso faz com que a gente veja A nossa política sendo discutida Para ver quem é que leva esse cofre E é muito difícil para a gente aceitar isso Por isso que eu botei meu nome à disposição A candidatura de prefeito dessa cidade Porque eu tenho certeza Que o povo vai escolher No dia 15 de novembro 77 nas urnas Música É 77 O novo rumo É 77 Itajaí Música Está chegando o tempo de mudança Nossa Itajaí vai renascer Vem Itajaí que a hora é agora Nós temos que mudar Mudar para crescer Abre a janela e deixa a luz entrar Pra fazer mais pela população Nossa cidade quer de volta alegria Com esperança, força e determinação Eu quero a voz que comanda que manda e manda e dá direção Eu quero ver compromisso Eu quero tudo isso aí Eu quero má pra prefeito Pra mim Pra mim Pra mim Pra Itajaí Má pra prefeito É 77 O novo rumo Para Itajaí Má pra prefeito É 77 O novo rumo Para Itajaí Má pra prefeito Eu quero a voz que comanda que manda e dá direção Eu quero ver compromisso Eu quero tudo isso aí Eu quero má pra prefeito Pra mim A Itajaí Má pra prefeito É 77 O novo rumo Para Itajaí Má pra prefeito É 77 O novo rumo É 77 A Itajaí Chegando ao final desta campanha Olho pra nossa Itajaí E vejo quantos desafios nós temos pela frente Com o meu vice Jairo Andamos por todo o município E fomos muito bem recebidos Pela nossa gente Levamos a nossa mensagem de mudança Para fazermos uma Itajaí melhor Agora é a hora De agradecer o carinho de todos E pedir o seu voto No dia 15 É 77 Bom dia 15 E até a próxima Até o próximo